Fala aí galera, corvo aqui, tô zoando, tô zoando, galera eu tô zoando, é sério, é uma zoeira, tá, por favor, hein, por favor, não grillem, não grillem comigo, bum, ah não, olha os caras camperando, velho, ah não, ah não, chega, chega, chega de campeonato, chega, não quero mais saber, não quero, bum, a balinha, a balinha te persegue, rapaz, é, fui tapeado, ó, o cara ainda quebrou o negócio aí, você é maloqueiro mesmo, hein, então vem, você não quer vir no soco, rapaz, você não gosta de partir pro soco, você destruiu o beacon, eu solto o outro, Ops, onde você tá atirando, você é louco? Acho que é fã, é fã, é fã, tá bom, eu já te vi, eu já te vi, eu já te vi, continua, continua no jogo, para de ser doido, continua no jogo, opa, não quebra não, A linha, olha só, os bagulho que eu erro, vem, eu não soco, eu não soco, rapaz, peguei seu LMG, aqui não, tiozão, tomei uma balinha bem na minha testa, mas foi muito ruim, vem, e dancei, eu já esperei a morte, já aceitei, mano, olha o esperto soltando beacon no spawn, esse manja, esse é ninja, esse cara é ninja, 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 ai, 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 ô gente, tem uns caras aqui atrás, vocês não tão vendo não, nossa, errei de novo, salvei você, intimate, salvei muito sua mente, nossa, eu achei que não tinha mais ninguém lá em cima, cara, achei errado, achei errado, tem um maluco passando ali, vai ter um maluco aqui, ou não, não, tem um maluco aqui, ó, leva aí, teammate, por favor, vem, nossa, não acredito, não acredito, não, acredito, que eu errei isso, como, como, não tem nada não, gente, continua, vou usar meu, meu break night aqui, rapaz, não, 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 por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, vem aqui, aí, tamo junto, então temos dois rapazinhos ali, três agora, ai, ai, não, 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 três rapaz ali, consegui falecer, velho, dá cara aí de novo, olha só, nossa, que que é isso, cara, que eu fiz com a minha mira agora, que que é isso, cara, ó o rapaz aqui, boa, boa teammate, tamo junto, consegui me curar aqui, mas tô fazendo merda, ó o cara aí, teammate, você é burro, nossa teammate, deixou o cara matar dois, dois amiguinhos, velho, esse teammate aí, não, não é do bem não, velho, esse cara é maligno, tentando hackear nóis aí, né, tentando hackear nóis aí, né, ixi, conseguiram, quase que esse cara tomou o turnão da vida dele, velho, na moral, 24 barra 10, eu tô jogando meio, meio merdinha, tô jogando meio cagadinho, né, como assim, ixi, olha a cagada que eu fiz, não tem pistola, tem nada não, tem nada não, a gente leva o cara mesmo assim, velho, eu não queria morrer mais de 10 vezes, velho, não queria, não gostei, não gostei, só vem galera, só vem, vem comigo, vem comigo que é sucesso, ó, tem uns cara flanqueando ali, cara, não, galera, não aceitem, ai, o cara tá dando choque aqui, velho, o cara tá dando choque em nós, mano, ele vai aparecer bem aqui e vai chocar nós tudo, aí, ó, o que que eu disse, não, tamo ganhando ainda, eu quero 30 kills só, se der 30 eu tô feliz, para de atirar em mim, mano, você tá beitando nós, teammate, teammate, para, para, vai jogar, depois você me dá oi, vai jogar, teammate, teammate, eu mandei você, teammate, você tá me atrapalhando, teammate, eu não consegui 30 kills, eu não consegui, cara, ah, não, véi, vamos ver a final, é, eu mesmo, é, eu mesmo, o que que eu fiz, acho que foi uma triposinha, né, ou não, ah, é, foi, foi a triposinha que eu não consegui fechar o quad, ia ter sido lindo, vamos dar uma sniper de leve, rapazinho, é aqui, galera, vocês parece que não sabem, parece que vocês não conhecem no quintal, ai, ai, opa, opa, tamo junto, tamo junto, alguém me salva, alguém me salva, alguém me salva, opa, alguém me salva, alguém me salva, ai, ai, ah, não, ah, não, vocês vão campeonar desse jeito não, né, por favor, né, parou, né, parou, né, mano, tem um cara bem aqui, véi, dá cara aí, nossa, fudeu, fudeu nada, fudeu nada, rapaz, fudeu nada, 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 nada está fudido, volta a vida, ai, carai, nossa, tinha um cara bem ali, e virou o spam agora, véi, ferrou, agora ferrou, ferrou não, ferrou não, ferrou não, ferrou não, ferrou não, ferrou não, nossa senhora, nossa senhora, como que eu fiquei vivo o tempo todo, véi, como assim, cara, não entendi, não, valeu, ultimate, é nóis, errei pra caralho aqui, tem nada não, a gente se recupera, tem nada não, tem problema não, a gente se recupera aqui também, vamos lá, destruindo, ai, 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 carai, só vamos, só vamos, só vamos que a destruição está acontecendo aqui, viado, primeira partida do dia, mano, como assim, que viagem é essa, véi, segura esse jump, errei tudo pra caralho agora, mas tem nada não, tem nada não, vamos manter, o lance é manter o ritmo, véi, não pode perder o ritmo, ó, vou tirar o Annihilator aqui, ó, bum, segura, segura, segura que tem um cara aqui, bum, mais um ali, bum, ai, nossa, vacilei demais, véi, vacilei demais a conta, caramba, dá pra ter matado geral ali, bum, é double, como que não foi double? Como que isso não foi double? Alguém me explica, eu só crio um kill streak aqui, mas beleza, o jeito é, o jeito é dar uma miradona aqui, cara, porque, o bagulho tá louco, continua, continua, não para não, ai, 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 ó, não, não, não faz isso, cara, meu Deus do céu, vamos lá, não peguei nenhum kill streak aqui, mas pelo menos as kills estão comendo solta, véi, não acredito, não acredito, não acredito, só vamos, opa, opa, ai, 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 corre galera, corre, corre galera, corre de novo, putz, cara, ó, perdi um pouco o ritmo, aí não pode, caramba, vacilo, véi, aí, não tem nada não, não tem nada não, vamos continuar, nossa, que merda foi essa, véi, que eu fiz agora, cara, vem, 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 não, não, teammate, você tava atrás do cara, meu Deus, confiei, né, véi, confiei no teammate, como sempre, dancei, cara, já dei essa dica pra vocês, né, nunca confia nos teammates, eles são tudo retardados, todos, 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 não vai ter um teammate bom no seu time, isso eu te garanto, caramba, véi, oh, na moral, eu comecei muito bem aqui, véi, depois caguei no jogo, tava jogando lindamente ali, cara, ó, pegamos o Anaheletra aqui de novo, vou tentar segurar um pouco por causa do spawn deles, que já virou, inclusive, mas vou puxar agora então, só vamos, ah, meu Deus, essa foi muito perto, pronto, 24 barra 8, cara, pra no que tá, eu acho que tá bom, viu, foi uma partidinha top aí, cara, que isso, frenética, já dá um like aí, por favor, cara, por favor, cara, nunca te pedi nada, cara, ou, nunca te pedi nada, cara, só dá um like, cara, só um like, cara, olha aí, olha essa triplezinha, que lindinha, nossa, que porra é essa no meio da tela, dá um like aí, cara, dá um like aí, cara, por favor, cara, só um like, cara, cara,